Foi um susto quando os integrantes do Laborarte chegaram à Casa de Cultura. Luana foi uma das que viu os materiais revirados pelo chão e portas arrombadas. A gente percebeu no dia seguinte que uma pessoa da vizinhança chegou e bateu, foi lá em casa e disse ó, a porta do Laborarte está aberta. Aí a gente desceu para ver o que era e vimos que tinha sido arrombado, aí já começamos a dar falta do material, vimos que tinham quebrado a porta da frente, que é a porta da sala Cílio Sá. O assalto aconteceu na madrugada de segunda, por volta de meia-noite e trinta. Do Laborarte foram levados equipamentos de som que eram utilizados nas oficinas que acontecem no local e nas apresentações do grupo. Ao todo foram roubadas três caixas de som e uma mesa de áudio, além de uma caixa de ferramentas. Pelo material levado, os integrantes do Laborarte acreditam que o crime tenha sido praticado por mais de um bandido. Era alguém, de certo modo, que conhece, que é por aqui do centro, que conhece mais ou menos a rotina do grupo, porque pegou justamente os materiais que a gente tem usado com mais frequência, porque a gente tem caixas que não estão funcionando ali, pegaram a que funciona, né, e que a gente tem usado nas nossas atividades cotidianas. O assalto já foi comunicado à polícia. Segundo Luana, tentativas de assalto já haviam ocorrido no local, mas o prejuízo agora foi bem maior. A gente sofre com essa violência urbana que a gente está tendo, né, nas cidades em geral. Obrigada. Obrigada.